A maior confusão aqui, peraí, peraí. A questão que vocês acham. Olha a bacharia, peraí. Só não é o que vai dizer. A vulgar quer fazer o aniversário dela. Tá aí estressada porque tá fazendo a festa sozinha. Sim, aí eles pegam. Deixa eu terminar. Aí qual é a dela? Tá aqui estressada. Estressada não. Jogando na cara da gente. A festa de aniversário tem que fazer a pessoa mesmo. Sim, amor, então eu quero resolver minhas coisas. Olha a boca, eu quero resolver minhas coisas e vocês não querem deixar eu ir embora. Você precisa fazer sabe o que? Olha pra mim. Olha pra mim. Peraí, peraí. Vem cá, você precisa fazer sabe o que? O seu filme. O 3 que todo mundo espera das crianças. Esperança nunca mais fez. Que é a atriz de filme. Vou mostrar aqui pra quem não sabe. Como é a história aí? É, porque o Lucas tá falando aí bosta. Nem comigo no WhatsApp você responde. Eu respondo quem você quer. Você escolhe quem você responde. Eu me ofereci pra me ajudar. Agora, quando você precisa, você sabe falar. Aí a pessoa vai responder na mesma hora. Você tá imutido. Ó, vamos pegar uma opinião de alguém que tá de fora observando tudo. Peraí, peraí, Thaís, peraí. Peraí, peraí. Sua opinião, Valdir. Casa de família é casa de delegado. O que é que faz pra isso? Acabar? Acabar? Chamar o promotor. Até o promotor. Convidados são muitos. É melhor a maioria. Porque assim aumenta mais o bolo e fica mais perfeitamente. O que é que faz pra você, Valdir? O que é, hein? Você disse que é minha? Opinião. Foi a opinião, né? Isso. Foi a opinião do Valdir. Então vamos respeitar. A ilha apaziguou aqui. Peraí, palmas pra Valdir. Sim, gente. Pra vocês que não estão entendendo a história, qual foi o dilema que a gente já acordou nessa briga toda aqui. Tamara quer fazer o aniversário dela. Tá revoltado, descontando a raiva em todo mundo. Porque acha que o povo tem que ajudar também. E ficou aqui jogando na cara do povo as coisas, né? Aí eu disse, minha filha, quando a gente quer fazer o aniversário, eu mostro pra vocês a realidade, né? Você mostra as coisas, as coisas, mas também mostra pra gente discutir os assuntos aqui. Quando a gente quer fazer o aniversário, a gente faz sozinho e pronto, acabou. Entendeu? Não tem que esperar pro convidado, não. É porque só faz festa quem pode. Ai, como eu tô linda nessa pose. É, só faz festa quem pode. Toda vida foi assim. Entendeu? Não quer fazer o aniversário, faça. Vem ouvir, Tamara. Pra você, a mensagem. É, exatamente. Olha aí. Quem tem familiar perto, você pode orar. Pode orar pelo seu familiar. Vem, Tamara. Pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã. Com a ciência, entendeu? É. Glória a Deus. Amém. Unindo aí a parte espiritual com a parte... Amém, Tamara. Física. Mas pro sentido espiritual, tem coisa que é mais pra o sentido da medicina, tá certo? Muito bem, glória a Deus. Amém, senhor. Pode você deixar... Afasta, senhor. Tudo de ruim. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora. Deus abençoe, viu, Adelaide? Gente, eu tento ficar longe. Assim, vou ficar o dia hoje fora. Só aparecer a noite. Mas é uma coisa mais forte que eu. Eu não consigo deixar vocês só à toa, não. Porque... São meus bichinhos. Eu já fico imaginando que... Vão tudo me deixar. Deus me livre, senhor. Aí tem gente que fica morrendo de inveja, né? Porque vocês me defendem. Porque vocês vão lá, né? Não deixam ninguém falar mal de mim. Eu amo. Amo. Eu agradeço tanto a Deus todo dia. Chega de cu, hein? Eu adoro o meu. O meu cheiro, né? Sempre chego minhas coelhas. Como ela tá colorida, menina. Olha. Tá indo botar o dentinho? Não, dia 17 que eu vou. Fui hoje. E aí? Era dia que até eu for pra... Ela mandar fazer, né? Já. Quer um dente de ouro? Eu quero um prato. Não, não ria não, que fica brecho. Mangão de mordente. Vou fazer. Quando eu fizer... Até que o solzinho tá gostosinho hoje, né, gente? O Wilson. Eita, eita, pronto. Também a pessoa não pode dar um oi que ele já pira. Como é que tá? Oh, meu Deus. Ele sabe quem é o dono. Não é, não. Não é o Wilson. Oh, meu Deus. O pai, né? Tá bom, né, Wilson? Mas também, Branca, que é o tempo todo arrumada, aí, minha gente... Arrumada. Por quê? Pra chique. Pra quê? Pra chique. Tá pronta, né? Branca, mas o que você quer ser? Nossa orina. Nossa orina? Você acha que ainda há tempo disso? É tempo. É tempo? E o que, mulher? Iniciar algumas perguntas aqui de frente com Branca. Branca, você acha que pra ser uma mulher hoje poderosa, o que é que ela precisa ter? Tô só esperando mesmo a resposta, porra. Dinheiro, né, Branca? Dinheiro, Branca. Pra você chegar em um boy, qual personalidade você precisa chegar? Você precisa ser quietinha, santinha ou safada? Santinha. Olha, menina. Foi uma... Ixi, pô, ficou mais feio que nunca. Qual das duas é a mais estranha pra você que nunca chegará aos seus pés? Thaís ou figurante? Figurante. O que é que você acha do Adolfo? A filha de Peppa passar. Vai pra onde, Periguete? Vai pra onde, Periguete? Vai atrás dos machos, né? Atrás dos machos. Só que é macho de carro, né? Só que é macho de carro. Interesseira. Interesseira. Tá feia essa, Thaís, viu? Se acha e usa assim. Então, assim, tem empurrada. Eita. Quadrada ela. Vê cheia de estria. Eita que bachaga. O macho dela... Eita que bachaga. Eita que bachaga. Tá aqui a família Rodrigues, né, gente? Agora, sabe o que eu acho mais interessante de vocês? Sabe o que eu acho... É, porque sua mãe é traficante de terrenos, né, amor? Ela rouba terrenos. É, todo mundo sabe. Todo mundo sabe da fama da sua mãe. Que é demais em branca. Botaram em tu e eu tiro. Aí, ó. Maravilhosa ela. Ela abriu os caminhos. Pra receber também... Tamo rezando em branca pra abrir os caminhos dela. Dinheiro, homens... Cadê? O galho murchou? Olha aí, ó. Muita inveja. Não, não murchou não. Tá normal o galho. Tá normal o galho. Pega aí, vamos ver ele murchar agora. Pega aí, cara. Homenagem a Sandra. Eu não vim aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Bye, bye. Tristeza não precisa voltar. Ô, papai, de novo essa bermuda. Achei que já tinha dado fim nela, papai. Bermuda mijada, rapaz. Pelo amor de Deus. O senhor gosta da bermuda, é? Gosta muito. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Tem recebidos, viu? Não, amor, você não ganha não. Você tá só de convidada. É o quê? Foi. É, pra ganhar presente, é? Quando alguém fosse recebido, o povo disse que eu não preciso não ganhar. É, eu preciso. E outra, eu sou amiga pessoal do dom. Você quer ganhar o quê? Maquiagem. Também você gasta oito batons só na parte de cima da boca. Pinta até a gengiva. Olha quem tá aqui. Ei, ei. Tô fazendo o quê, mulher? Vem casa. Vem. Menina, pega aí. Papais. Você fica doida, é normal. O quê? Doida, é normal. Pessoa doida. Mas você não quis virar do hétero? Não gosta de menina, esse menino. Você não quis virar do hétero? Eu nunca fui hétero. Eu sou gay. Não, semana passada você disse que não era mais. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay.